Galera, seguinte, eu preciso falar algo bastante importante antes de a gente começar aqui a jogar esse jogo, tá? Então, gente, ó, como você sabe aqui no canal, né, e pra quem também acompanha aqui nas lives, eu sou um cara bem, que gosta de ser bem, tipo, family friendly e tal. Ai, que susto, né, eu perecei o negócio ali. Já começou bem, comecei muito bem. Mas, enfim, voltando, qual que é a questão? Então, normalmente quando é live, vídeo, eu não sou muito de xingar, tá? Não sou de xingar, mas o que acontece? Quando eu acabo jogando um jogo que tem terror ou que dá um susto, independentemente de ser um susto de brincadeira e tal, ou um susto como jogo de terror mesmo, eu, às vezes, não consigo controlar a situação, entendeu? Então, a chance é muito alta que eu saia xingando, tá? Assim, eu vou tentar evitar o máximo, mas, dependendo da situação, eu vou fazer um xingamento, tipo, você sabe, é, né, vou xingar. Então, eu só quero dar avisado nisso, porque vai que alguém fica surpreso e tal, porque quando é algo com susto, eu não consigo me controlar, tá? Eu não consigo manter a situação porque eu já tô tenso por si próprio. Eu já tô no menu do jogo, já tô tenso. Eu nem começou o jogo, já tô tenso, né? Então, é isso, tá, galera? Só queria dar esse aviso e, vamos lá, é new game, né? Tá, aqui tem um pouquinho sobre o jogo, né? Eu nem perguntei, hoje tem tutorial desse jogo? É, eu esqueci de perguntar, tem tutorial isso aqui? Tá, é, galera... Como que... Caraca, que esquisito. Ok. Tem como pausar? Eu apertei ESC. Ah, legal! ESC, o ESC fechou o jogo. Começou bem, comecei bem. Eu achei que tinha pausa. É, eu fechei o jogo. Ai, meu Deus do céu. Eu já tô me arrependendo disso. Mal começo, eu já tô me arrependendo. Tá, então aqui tem as canas. Eu tenho que atender o telefone, galera? Ai! Tá. Meia-noite. Primeira-noite. Ok. Respira fundo. Respira fundo. Tá, aqui tem essa... Ah, tá, ok. Como que... Como que tem telefone? Eu não tenho a menor ideia, gente. Tá, então eu tenho que ficar, tipo assim, olhando. Certo? Tá, beleza. Beleza. O jogo tá meio esquisito. Não tem como ajustar graficamente. Eu tô vendo o cara fã de fundo. Não tem nada pra se preocupar. Nada, não. Imagina. Cara, eu tô incomodado pra caramba. Com essa... É... Eu tô muito incomodado. Com essa câmera aqui, cara. Não sei. Será que não tem como mexer nas resoluções gráficas desse jogo, não? Tá muito ruim. Olha isso. Tipo... Tá esquisito. Eu tô gastando muita bateria, nem sei, gente. Abre a porta da esquerda. Ainda bem que eu dei um alt-tab aqui, galera. Abre a porta. Peraí. Eu não vou abrir a porta, mas nem que é vacatus. Ah... Ou é porque... Gasta a bateria, né? Gasta a bateria, não é? É isso? Ai, sumiu. Sumiu alguém. Ai! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu vi. Eu vi o... Ai, meu Deus. Eu vi o... Ai, meu Deus, eu fiz com a tela. Ai, meu Deus, gente, do céu. Eu tô me arrependendo já, galera. É... Sumiu o Fred, né? Ai, meu Deus, do céu. Eu tô me arrependendo já de ter jogado essa bodega. É assim mesmo o jogo, gente? Eu tô achando ele muito esquisito. É... 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 Eu tô com medo pra caramba. Galera, acho que eu não vou ser um dos... das melhores pessoas que vai conseguir... É... Controlar a energia, gente. Eu tô com medo de abrir a câmera agora. E o cara não pode falar. Tem que ir prestar atenção no som também? Essa aqui é uma coisa que eu não paro pra pensar. Ai, meu Deus, sumiu alguém. Ai, meu Deus. Eu vi, eu vi. Sumiu, sumiu, sumiu alguém. Eu sei, já vou tirar, já vou tirar. Ai, meu Deus do céu. Grudar. Eu tô falando, gente. Eu não me dou bem... Um jogo de terror. Ai, meu Deus. O filho, olha. Olha, ele desgraça ali. Ah, meu Deus do céu. Eu vou morrer... No jogo, quer dizer. Tem como morrer no primeiro jogo? Na primeira noite? Me fala aí. Porque eu sei que eu vou ser o cara que vai morrer na primeira noite. Eu sei. Tô sentindo. É só pra ele você ficar de olho? Tem mais alguém que precisa ficar de olho, gente? Eu só tô vendo... Ó, que são esses três aqui, né? A princípio. Ah, o meu... É... Então, é... É, eu apertei o ESC de novo. Aquela musiquinha de Dragon Ball. Pra dar aquela... Aquela inspirada, ó. Agora é o negócio, ó. Agora vocês vão ver. Ó. Agora eu tô confiante. Ó. Confia, confia. Confia. Essa é a motivação, ó. Ó. Agora eu confio que vai dar tudo certo. Eu preciso... Eu sou... Opa. Sou muito medroso, galera. Não tem jeito. Eu preciso de alguma coisa pra... Pra me deixar tranquilo. Apaga a luz. Ah, também tem que apagar? Ah, tá. Tá, ok. Vamos lá. É o poder do Dragon Ball. Entendeu? Tem que concentrar. Agora eu fico mais relaxado. É porque, assim... O problema do jogo de terror pra mim... É que, assim... Qual que é o problema? É... Pra mim... O jogo de terror é silencioso. Obviamente. Com motivos óbvios pra conseguir fazer te assustar. Mas quando é assim... Eu tenho um limite. Eu tenho uma hora que eu não aguento mais esse silêncio. Então, tipo... Eu tenho que colocar alguma coisa. Entendeu? Eu tenho que colocar alguma coisa pra pelo menos eu ficar mais... Aliviado, sabe? Ah, eu não sabia que dava pra apagar a luz, tá gente? Eu não sabia. Ah, alguém sumiu. Ah, tô pegando o jeito pra controlar. Tô pegando o jeito, pegando o jeito, ó. É isso aí. Tô super saídinha, velho. Exatamente, ó. É assim, né? Tem que ser assim. Vai, volta. Vira aqui. Olha aqui. Apaga aqui. Ah, volta apagou. Beleza, beleza. Só falta mais quatro horas. Vamos lá. É isso aí. Eu tô nervoso, tá gente? Só pra vocês terem ideia. É que eu não sei onde que tá o safado. Eu tenho que pegar o jeito de apagar aquele lado. Eu não tô pegando jeito. Tá. Ok. Tá suave, tá suave. Ai, ai. Já tão na metade. É até seis da manhã? É seis da manhã? Me confirma aí, galera. Ó, tá suave, tá suave. Ó, eu vou ser sincero, gente. Eu vou jogar até eu tomar o primeiro susto gigante. Se eu tomar um baita susto, eu, 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 eu... Paro aí. Paro aí. Eu tô sendo sincero, ó. Eu vou ser sincero. O primeiro susto, assim, de jump scare que eu tomar, eu paro. Tá, é, 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 meu limite é esse. Meu limite é esse, tá? Três da manhã. Tá, seis da manhã. Beleza. Acho que a gente consegue. Acho que a gente consegue. A primeira noite. Apaga a luz do quarto. É, eu tenho que pegar esse aqui, né? Esse aqui também. Pera aí. Ah, vai. Onde é esse aqui? Ó, vamos lá, ó. Tenho que olhar a câmera. Não posso ser da câmera. Ah, beleza, beleza. E tá suave na nave. Já podia ir pra quadra amanhã, né? Por favor. Não tem mais alguma coisa pra interagir? Não. Ah, cadê aquele que tava andando? Oh, man, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha o boy Olha o boy Ai meu Deus Subiu um Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Agora até a musiquinha Tá perdendo os poderes agora Ai Jesus E as câmeras Da esquerda Isso aqui né Será que eu não tô vendo Tem que ver esse costume de fechar Todas as luzes Acabou o ki Temporariamente É eu acho que esse jogo Eu não vou conseguir terminar Vocês estão vendo que tem hora que bate Ele tá aqui Tá perto o bicho Ah eu tenho que lembrar também Onde que eu estou né Eu vi ali meu mapa Jesus amado Mais duas horas Mais duas horas Fechou Ai meu Deus Não Desgraça Ai meu Deus Por que que eu Fecha a porta quando o Fox Vai correndo o corredor Tá o problema é Será que a musiquinha vai atrapalhar Eu sei que eu tô gastando energia um pouquinho Mas é porque eu fico um pouco preocupado Dessa área aqui Vai vai até as da manhã Vai vai até as da manhã Ai Eu também estou só pela piscada Ai meu Deus Espera aí Espera aí Eu preciso de uma música nova Música nova agora Imediatamente Agora eu vi O poder do Goku O que tá vindo Ó É isso aí Desligador do seu quarto Como que eu desligo? Tô tentando clicar Mas eu não Não tá indo Como que desliga? Cara Não tá dando certo É Não tá dando pra apagar não Tem algum botão? Eu não tô achando o botão Vou abrir a câmera sem querer Da vida Ah não Da vida Não Não Da vida Real Não 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 Aqui Não 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 Apesar que se for apagar Vocês não vão Não Vocês nem vão me ver Galera Porque eu não tenho uma luz Pra vocês enxergarem Tá Ficando tipo Eu não vou me enxergar mais Ó O bom que eu tô conversando Com vocês Porque pelo menos Eu fico mais aliviado Conversando com vocês Tá Então também isso me ajuda Porque Ô Ô Safado Ô Ô Você não Faz daqui Faz daqui Faz daqui O do Goku Vai ganhar Aqui ó O Goku Super está de 4 Full Power Ó Música Dele Vai me proteger O safado Foi embora Acho que já deu Dessa vez não vai Dessa vez eu consigo Consigo Apesar que só de ele ter visto o bicho Já termina Termina a base Como o pessoal fala O importante é que eu vou ficar olhando aqui Tá Já sumiu o safado aqui Tá ok Ok Muita calma Cara eu tô Eu tô arrepiado Se você der ideia Por causa do susto que eu tomei ainda Nossa Eu tô Eu tô Eu tô Tremendo muito Nossa senhora Peraí Só um pouquinho Eu vou Eu vou fazer isso um pouquinho Porque eu tô um pouco com medo ainda Como eu tô com medo Do que aconteceu agora há pouco Eu tô olhando muito essas câmeras Perto de mim Vai embora Vai embora Pô Ô Vaza Ai Filho da mãe Agora você foi embora Né Caceta Meu Deus Galera Desculpa Mas eu acho que eu vou ter essa noite Me desculpa Mas eu acho que eu Eu acho que eu tô chegando no meu limite Achei a impressão minha só Filho da Ô Nossa Vem embora Desgraça Não tem como eu saber né E agora Tá ali Tô vendo a silhueta do safado Fico ali A minha esquerda agora Ai Ai Caramba 40% Ai Ai Filho da Ai 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 Não F F F F F galera Pra mim é F Acabou 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 não 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 Fechei 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 Ia dar 0% Ia dar 0% Ia dar 0% Não Não Ai Ai gente A câmera do Fox Eu não sei qual é cada câmera Ai 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 Meu Deus Ai Meu Deus Ai Jesus amado Ai Jesus amado Eu sei que foi Acho que foi muito cedo F né Morri né Acho que ficar ali F galera Acho que eu não consigo passar da noite Não consigo passar Falta Uma Uma hora Uma hora Uma Hora Só que faltam 2% de bateria agora galera Eu não vou Ai Deu 0% Ai Não vou olhar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não tô olhando Ai Tá Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu tirei o fone Eu tirei o fone Jesus amado Eu não quero olhar Eu não quero olhar Eu não quero olhar Eu tô com vontade de fechar Ai meu Deus Não aguentei Não aguentei Não aguentei Não aguentei Ai meu Deus Eu sou muito fraco Eu jogo terror Eu sou muito fraco Eu sou muito feliz Eu sou muito fraco Obrigado.